Fala galera, beleza? Aqui em Valeu Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E se você não tá ligado, tá rolando uma série aqui no canal que basicamente você escolhe a variação da comp pra gente fazer os três andares do Nidhogg explicado direitinho, detalhe por detalhe, beleza? Então fica ligado e comenta o personagem que você quer que não esteja nessa comp no próximo vídeo, beleza? Lembrando, eu vou fazer sem o Mael, muita gente tá esperando o Mael pra fazer os três andares do Nidhogg e eu vou provar pra vocês que não precisa dele nesse vídeo. Vamos lá, o que mudou Ale da comp passada? Tirei o Mael e continua aquela mesma parada, a Freya tem que ter menos HP que geral, afinal ela vai tankar pra gente. Ale, eu prefiro que a Elizabeth tanque, tudo bem, a sua Elizabeth tem que ter menos HP que geral, tá? Tranquilo? Artefato dos lobos. Ah, Ale, mas cara, complicado, né? Mano, esse detalhe faz toda a diferença e é algo farmável. É só você jogar PVP Elite pra comprar o card que tá faltando lá, jogar os lobos, nem que seja o primeiro andar pra poder farmar os cards, não tem pra onde correr, isso aqui vai fazer muita diferença, tá? Isso pode ser o que tá faltando pra você fazer os três andares. Um detalhe, que é farmável, é só jogar e não depende de tu esperar o personagem vir, tá? Então, dá uma atenção pra isso. Beleza, equipamentos, vamos lá. O Sariel tá de HP e dano crítico, beleza? Porque justamente ele tem que ter mais HP que a Freya, tá? Senão ele vai agrar e vai dar tudo errado. Freya, ataque e dano crítico. Margareth, HP e defesa. E Elizabeth, HP e defesa. Ah, detalhe, eu vi os comentários de vocês, eu vou fazer o do Mael porque há muito tempo a galera tá me pedindo aí um vídeo sem Mael, tá? E o próximo vai ser sem Margareth e Red, tá? Eu tô lendo de todo mundo, meus manos. Muito obrigado pelos comentários aí. E beleza, associações, ó, o Sariel, a do Meliodas aqui vai de ataque e dano crítico. E todo o resto vai de HP e defesa bem padrão, tá? Não muda muito a compra ali de Mael que eu mostrei pra vocês ontem. E agora é só salvar e vambora meter bala, meus manos. Eu vou explicar direitinho tudo o que você vai precisar fazer pra passar os três andares de boa, então só presta atenção e vambora pro vídeo. Bom, é meio óbvio, tá? Mas a Freya precisa da Relíquia, só pra deixar bem claro, mais uma vez. Fechou. E tranquilo ali, qual é a maior diferença que você sentiu? Ó, vou até utilizar basicamente o mesmo card que a gente utiliza ali quando é com o Mael, né? O time meio que perde aquela brutalidade toda do Mael, tá? Aquele lance dele conseguir bater tão bem quanto a Freya, infelizmente é perdido. O Sariel, ele consegue dar um dano bom, mas o problema do Sariel é que a gente precisa estacar a passiva da Margareth, dar uma bufada, a estacar da Elisa, entendeu? É um pouco mais complicado, tem todos esses detalhes, beleza? Já o Mael não, ele já vem pronto, né? Já vem arregaçando tudo, tá? Então a gente vai demorar em algumas cabeças que a gente fazia em um turno só. A gente vai fazer em dois, mas não vai mudar muita coisa não. Vou ser bem sincero com vocês, tá? Dá pra fazer de boa. Não tem, ó meu Deus. Minha vida acabou, tá? Não, dá pra fazer de boa. Não tem muito estresse não. Então, eu vou começar a ter que o Sariel só pra ter certeza, né? O legal da Margareth Redd é que é isso, né? Ela dá essa curadinha aí que é muito... Que isso, Elisa? Calma, minha filha. Que estressada, né? Mas como eu falei, o próximo vídeo vai ser sem a Margareth. Vamos lá. Aqui padrão, tá? Temos que tirar esses buffs, quanto mais buffs... Esses buffs do boss que a gente... Quanto mais buffs a gente tira, mais dano a gente consegue causar nele, tá? E o que tira são os cards da nossa Margareth Redd e os da Freya também. Tem novidade aqui, ó. Vou tirar basicamente todos os buffs numa lapada só. Tirei o primeiro. Aqui não tem punição, não tem nada. A única coisa que eu dou a call pra vocês, não enrolem muito pra fazer a finalização, tá? Tente fazer em dois turnos, no máximo. Porque o boss, ele vai te bater em área. Se não me engano, é no segundo turno dele, no terceiro, eu acho. E aí ele vai cancelar todos os efeitos de card. E é bem chato. Então, tenta finalizar antes. Não tem por que você ficar enrolando muito, não. Já que na terceira caveira, você vai precisar de uns cardzinhos flopados pra te jogar fora e diminuir a barrinha, tá? Então, tranquilo. Cliezão. Uch. Fora da nossa Freya. E porradinha aqui do nosso Sariano. Beleza? Acho que finaliza, hein? E mata fácil. É nóis, papai. Lindo, meus irmãos. Lindo, rápido, fácil. E bonito. Chegamos aqui no terceiro andar. Por terceiro andar, quem dera, né? Quem dera. Calma, calma, Lê. Na terceira caveira. E a barrinha, pra ser diminuída, a gente precisa utilizar cards. Que agridem o boss. Vou mostrar pra vocês. Vou usar esse card. Vou usar esse card. A ult, eu não vou usar ainda. Beleza? Vou dar uma seguradinha na ult. Mas é melhor. Vou dar uma bupada com a Elis. Deixa eu mexer o card da Elis aqui. Assim. Eu consigo exemplificar bem legal. Perceba que eu usei um card da Elis aqui que não bate no boss e a barrinha nem mexeu. Agora, eu vou usar cards que batem no boss. Ó a barrinha, ó a barrinha, ó a barrinha. Ó que lindo. Ela desce indo tranquilamente. Ult, tira muito também da barrinha, tá? Cards level 2, tira muito. Só toma... Só presta atenção num detalhe. Vamos lá. Se você descer abaixo dessa daqui, tá vendo? O boss vai ganhar um buff de ataque. Meu amigo. Ele vai te bater forte. Então, só vai descer pra cá quando a gente for matar. Beleza? E pra você matar, você precisa zerar essa barrinha. Porque é aí que a gente vai conseguir tirar a imortalidade. Então, não tem por que você se afobar. Vai de boa. Dá pra gente finalizar esse turno? Dá pra finalizar esse turno. Se quiser. Ó. Eu vou curar. Beleza? Eu vou ultar com o Sariel. E a barrinha vai quase zerar. Eu vou ultar com a Freia. A barrinha vai zerar. E aí eu finalizo com a Freia. Saca só. Saca só. Vamos lá. Por aí. Só pra todo mundo ir full life pra próxima vida, né? Que a gente não é o otário. Puts. Olha só a barrinha. Desceu 40%. Olha só. Zerou. Agora a gente consegue matar, tá? Então, a barrinha tem que ser zerada, meus irmãos. Não vacile. Beleza? E só vai descer daquele ponto que eu te falei. Quando tu for fazer a finalização no turno que tu vai finalizar. Não deixa ele vivo. Ele vai te arregaçar na porrada. E tu vai ficar triste. E também. Ou então mesmo que tu consiga passar. Se tu não tiver uma ult. Se tu não tiver uma cura. Vai ir pro segundo andar com pouco HP. Que isso é prejudicial, tá? O ideal é sempre ir full life. Pra todos os andares superiores. Fechou? Bora pro segundo andar. Tranquilo, meus irmãos. Segundo andar. Vamos lá. Aqui padrão também. A gente vai começar. A brutalidade, tá? Não sei qual é. Uma lapada forte. Uma lapada de leve. Vou fazer melhor. Não, não. Pelo amor de Deus. Tá. Deixa eu explicar. A gente vai fazer no bice. Vamos lá. Basicamente ele é imortal aqui. Por causa desse buff azul. Quem tira buffs aqui da nossa comp. É Elizabeth LR. Tá. Esse card é crucial. Pra gente fazer a finalização. Quando a gente utilizar o card. Ela vai cancelar o buff. E vai matar o boss. Só. A gente tem que utilizar no momento certo. No momento certo. A gente vai fazer no bice. Pra você ver que às vezes a mente dá uma bugada. O que a gente vai fazer? A gente vai bater o máximo que a gente consegue. Aí no segundo turno a gente finaliza tranquilamente. Não gosto de enrolar muito não. Como eu falei pros senhores. É que o negócio é punch. É numa lapada. Do relapado. De meninos legal. Pode perceber. O Sadião. Ele bate pouco. Tá. Tem que esperar estacar mesmo. Pro bicho ficar bolado. Beleza. Sem muita enrolação nas caveiras, meus irmãos. Sem muita enrolação. Lógico. A última caveira não tem pra onde correr, né? Mas a primeira. Segunda. Tem que ser. O mais rápido que a gente conseguir, ó. Eu acho. Já era, viu? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Conhece na minha freia. Bicho é ignorante. Ó. Botucinho de defesa. Sarielzinho. E receba. Então como eu falei. Esse card no momento certo. Sem vacilo. Tá? Sem vacilo. Vamos lá. Segunda caveira. Como funciona. Padrão. É basicamente igual ali. O. A do primeiro andar, tá? A diferença é que você recebe uma punição quando cancela esses buffs. Então eu vou cancelar aqui com vocês. Ah. Vou bater com a Elisa duas vezes. Cheio de cards dela na mão. Ó. E é legal que vai dar pra exemplificar, ó. Cancelei. E aí a gente pegou. Recuperação desativada. Então, ó. A Elisabeth normalmente ela cura quando ela bate, ó. Só como tá desativado, ó. É a nossa punição, ó. Não vou recuperar nada. Sacou? Então. É isso. Essa é a punição. Essa é a diferença ali do primeiro andar. Que não tem punição lá, né? Outra parada também. Se a gente remover esse último. Ele vai ganhar um buff. Ele vai aumentar o dano causado dele em 20%. Então eu gosto. Eu a ler, tá? Deixa bem claro. De tirar esse buff aí quando eu for fazer a finalização. E agora eu acho que... Eu não sei se a gente vai conseguir finalizar, tá? Mas eu vou tentar, né? Porque é BRBR. A gente vai ir pra cima. O que temos? Eu cancelo ou me tu louco? Vou pôr com a Marga. Vou bater. Beleza? Deixa eu ir pra pedir ela. A Marga foi lá. Tira o último buff. Ó. Liguei o dano causado. E aí que... Ah, é muito perigoso. Não sabe que ela... Não, é de boa, é de boa. Dá pra... Dá pra se virar bem contra ele. Assim, não é nada tão absurdo, não. Tá? A gente que pegou postura... E pra lascar nossa vida, a gente não pegou o que remove... Ahn... O que remove postura, né? Eu utilizei naquela hora lá. O que eu vou fazer? Eu vou meter ele no louco. Então eu vou meter ele no louco. E... É isso. Vamos ver se a gente consegue matar. Se eu não matar, vou ficar aqui mais um turno. Ah, paciência. Vai se matar. Felicidades, né? Matou. De boa. De boa. Ah, Ale, por que tu não pegou um counter? Postura? É, quando você luta, não devolve o counter, tá? Só se fosse um card. Se o Pena batesse. Beleza? Vamos lá. O que a gente precisa fazer? Basicamente, a gente precisa descer o HP abaixo. Essa primeira parte aqui é abaixo aqui da metade, mais ou menos. Mais ou menos aqui. Que vai descer 33% da barrinha. Então, depois a gente mantém ele abaixo aqui do coraçãozinho. Pra continuar descendo os 33%. Então a gente vai demorar 3 turnos pra tirar a barrinha aqui. Padrão. Pra poder tirar a imortalidade, tá? A gente tá cheio de buff na mão. Então a gente vai fazer o que? A gente vai... Deixa eu pensar direito. Cancelar esse buff. Vou botar com a Margarete. O cara, eu me sinto mal usando erradamente a parada aqui. Mas é isso. Então, pauta com a Margarete. Vou botar com a Elisa. Bater com a Elisa. Eu vou bater com o Sariel. Isso. Vamos lá. Vamos ver se já vai fazer o suficiente. Senão a gente ia perder card, tá ligado? Se eu descer aqui da metade... Vamos ver. Sariel. Vamos ver se vai descer 33%. Desceu 33%. Tá lindo, tá lindo, tá? Meu Deus. Eu acho que é pouco card de buff. Agora tem que manter aqui abaixo dessa cruzinha, tá? E no próximo, abaixo do coraçãozinho. É só fazer isso que vai dar pra gente conseguir passar tranquilamente, tá? Eu espero que a gente tenha poder suficiente pra baixar, né? Opa. Vou botar de novo. E é, fiz errado de novo. Era pra eu ter lutado antes. Mas no Beast, no Beast. Meu Deus do céu. Abaixou da cruzinha. Beleza. 33%. 33%. Abaixou 33%, meu querido. Sorria, tá? Se não abaixar os 33%, aí vacilou, tá? A ideia é que eu baixe os 33%. Sempre. Sempre. Perfeito. Bateu na nossa freca. Saiu nos nossos buffs. Mó, otário. Fala o mesmo. E beleza ali. Ó, eu vou dar o Klee agora. Por quê? Porque eu tenho esse outro card aqui. Porque quando ele lutar, ele vai... Se não me engano, aqui ele Stork ou ele bota incendial. Eu acho que ele Stork aqui, tá? A gente tem que dar o Klee. Não, não. Mito. Aqui ele dá explosão, tá? No segundo andar. Então, precisa ter algum card pra tirar. Ou então, você tem que finalizar ele no próximo turno. É um dos dois. Não pode vacilar, tá? Eu não vou cancelar esse card aqui. Eu vou guardar ele pro próximo turno também. Então, eu vou tá com a Freia. Vou tá com a nossa Margareth. A Freia já. Com o Sariel, com a Margareth, eu vou bater com a Freia, tá? Esse combozinho aqui. Bonito. Foi lindo. Tá bacana. Perceba. Põe. Abaixo do coraçãozinho. Não esquece, ó. Calma, calma, Freia. Calma. Não se irrite. Não se irrite. Pronto. Zeramos a barrinha. Agora é só fazer a finalização, tá? Vai bater na nossa Margareth. Tranquilo. Botou. Deu uma machucada. Nada tão absurdo. Chegou bastante HP, tá vendo? Mas calma. Desculpe o controle. Sem muito estresse. Então, essa é a parada. O que você vai fazer? Agora, ou você finaliza o boss. Ou você finaliza ele. Ou você tem que ter o cards na mão. Eu consigo finalizar. Então, que eu vou bater duas vezes com a Elisa. Por quê? Porque eu quero regenerar o máximo de HP também a Margareth. Tá vendo aqui que ela tá meio que só o pó? Vou botar com a Freia. E vou bater com a Freia, tá? Vou encher o HP dela. Encher o... Olha isso. Olha a Elisa. Bati muito. Tá doido. Que isso, velho. Que isso. É realmente uma... É algo lendário. E tá aí. A mulher tá aqui de novo. Brava. Todo mundo full life. Como tem que ser. Terceiro andar. Último andar, meus manos. Estamos chegando lá, tá? E é aqui que eu sinto mais falta do Mael. Porque aqui a gente consegue fazer em um turno sem ficar perdendo tempo com essa barrinha chata aqui, tá? Mas, vamos lá, né? Vocês pediram. A gente vai ter que desenrolar. Então, beleza. Vou bater aqui com a Freia. E vou dar um tapa aqui com a Elisa, tá? Resumindo. A gente vai fazer... Uma rotação de Uts. Pra poder tirar essa barrinha aqui sem muito estresse, tá? A gente vai rotacionar a Uts. Da Margarete. Do Sariel. E da Freia. E pra isso, pra ficar fácil de ruxar essas Uts. A gente vai pegar logo a ult da Elisa, tá? É bem fácil de pegar. Quando ela bate, ela ganha a Orbe, né? Então, bicha, é realmente... Quando ela bate, se não me engano, também quando ela usa o card dela. Deixa eu ver aqui. Nem lembro exatamente, tá? Não tenho muita afinidade com essa Elisa. Eu utilizava mais a outra. Tá? Deixa eu ver aqui. Quando o herói usa uma habilidade, enche um Orbe aí. Então, se eu usar duas habilidades, já fica... Basicamente, tá? E, beleza. Deixa eu juntar a Margarete, porque eu também quero pegar dela em breve. E... Dá um tapa. Vamos lá. Ali a barrinha só tá crescendo, meu Deus. Inferno. Eu sei. Calma, calma. Calma, calma. Tá, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, confia. Perfeito, mano. Agora tem um pequeno detalhezinho, tá? Começa a ter umas punições pra gente. Beleza? Que que... Qual é a bronca? Tá vendo que ele usou esses buffs aí? Ele deu uma bufada. Basicamente. Se você, jovem gafanhoto, usar um ataque, ele vai travar todos os seus cards de ataque. Se você utilizar um buff, ele vai travar todos os seus cards de buff. Tá ligado? É bem chato. Então, qual o card que não vai fazer tanta falta assim pra gente? Qual o card ali? Pelo amor de Deus, me ajuda. Um card de buff. Que se a gente bufar, a gente fica de boa um turno sem utilizar esses buffs, é muito melhor do que ele travar os nossos cards de ataque. Entendeu? Então a gente vai fazer isso mesmo. A gente vai... Pá. Vou dar uma porrada. Vai ser travado os cards de buff. Você vai ver que eu não vou conseguir utilizar o card da Elisa, por exemplo. E... Beleza. Agora eu vou puxar as UTs. Preciso utilizar essa UTs. Puxar essa UTs aqui. Aí basicamente todo mundo, ó. Vai pegar o... Vai ficar foda, tá vendo? E... Peraí, peraí, peraí. Melhor. Pá. Pera a UTs dela. Que a UTs não surte efeito, tá? Não tem problema nenhum. A UTs é de boassa. Então vou ocupar. Aí eu dou o tapa com... Aí eu uso o buff. Dou o tapa com o Sariel. Vou pegar o ult. E... É isso. Será que eu cancelo? Eu vou cancelar esse... Esse buff aqui só pra... A gente não vacilar. Mexeu o HP. Tá lindo, tá bacana. Usei, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha o card da Elisa aqui. Foi travado. Tá ligado? Não vai fazer falta. Resumidamente. E cancelei ali esse buff de ataque. Só pra gente não pegar ali uma ult que vai doer, né? E pronto. Então pegamos quatro UTs novamente. Oh, meu Deus. Essa Elisabeth é uma adeusa. Beleza. Colocou postura. Não. Agora a gente vai cancelar essa postura. Vou mostrar quem é que manda. Ult. Ult. Se a gente der... Se a gente der... Se a gente der... Se a gente der... Só ult. Será que seria melhor? Porque com essas três ult a gente consegue zerar essa barrinha. E como a freia tem um abismo, se tiver zero HP... De boa a gente consegue fazer a finalização. Vou fazer um teste aqui. Peraí. Vem aqui. Dando equivalente. É. Vou soltar. Beleza? Só UTs. E vou mexer. Vamos lá. Primeira ult. Olha a barrinha. Segunda ult. Última ult. Aí vai passar e vai voltar pra ele. Mas o abismo mata. Tá ligado? Por isso que o abismo é tão legal? Detalhe. Serve da freia verde também. Tá? É a mesma ult. Então não vai fazer diferença nenhuma nesse quesito. E perfeito. Bora começar. Cancelando. Cancelando. Lembra desses buffs aqui? Quanto mais a gente reduz... Quanto mais a gente causa... Só que aqui temos uma punição. A punição aqui... Qual é? A gente vai encher essa barrinha aqui. E vai dar imortalidade pra ele. Sim. Padrão. E como a gente reduz essa barrinha? Usando cards. Tá? Vai ter uma hora que... Quando você utilizar uma ult. Vai reduzir mais do que normalmente reduz. Enfim. Eu vou explicando pra vocês de boa. Tá? Mas eu sempre gosto de reduzir duas vezes aqui de prima. Pá. Que loucura, velho. Será que eu curo? Acho que eu vou curar só no próximo turno, tá? Tá todo mundo meio que full life. Então acho que não tem porquê a gente... Desperdiçar agora. Vamos lá. Ah, ele tem a punição de travar a regeneração? Não. Não tem isso. Não tem isso. Aqui é de boa. Nesse quesito, né? Aqui é... É punk. Pô. Meu mano, ali. O que que tá rolando comigo? A minha Freya não tá conseguindo tancar. Quando ele Uta. É normal, mano. Isso acontece. Tá? De vez em quando. O Boyz vira o Satanás. Do nada ele bate desesperadamente. Principalmente quando ele tá com o Storky. E principalmente quando ele pega uma sequência de cards. Que é favorável ele. Que no caso é a ult e mais dois cards, tá? E aí machuca. Porque o Storky é realmente punk, tá? Aí dá pra se virar. Ó, ele vai botar postura no próximo turno. Então ainda não vou cancelar a postura, tá? Vou esperar ele botar pra poder cancelar e já tirar mais um buff. Uma sequência boa, tá ligado? Então vamos lá. E é o que a gente tá com um monte de cards da Freya, né? É o que vai juntar. Bom, vou ter que cancelar. Eu não queria. Vou deixar um pra cancelar a postura, tá? Pá. Pá. Todo mundo full life de novo, cara. Pula. Pula. Porrada. 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 Beleza? Achei o hobby aqui de geral, logo. E ganhar também mais ataque, né? Que o painel de ferro. Então, Ale. Pô, tu tá quase matando ele, hein? Se a gente reduzir tudo. Tudo do HP dele. Vou reduzir agora. Acho que a gente vai reduzir tudo. Meu Deus, ele não morreu. Chama barrinha, meu filho. Por isso que essa praga existe. Tem que ter reduzido ela pra poder tirar a imortalidade e matar. Não adianta. Reduzir o HP inteiro. Agora, a nossa missão, como o HP já tá lá embaixo, é reduzir a barrinha. E bora, e bora, e bora. Ó, isso aqui é perfeito, tá? Quando vem assim. Um card, a ult que dá o Storki e mais um card. É perfeito. Se viesse a ult e dois cards, aí o negócio ia ser punk, mais ou menos. Confira o pai, tanto que o pai tá falando que é realidade. Sofrência. É tristeza. Entendeu? Mas foi ótimo. Como eu falei, foi perfeito. Vou dar uma porradinha. Vou dar uma curada, porque... Com nada não, vou dar uma bufada, na verdade. Já vai dar um tchau. Deixa eu ver se já tem aqui, ó. O medidor é reduzido quando a gente usa um ataque de recuperação. Usa um buff. Aqui, ó. Tá ligado? Ele vai ganhando, tipo, umas fraquezas. Top. Vamos lá. Bufei. Aí, vou bater. E... Vou voltar. É, vou voltar. Beleza. É isso. Ó, preste atenção, ó. A barrinha subiu pra... Quantos por cento? Cinquenta e um. Vou usar o buff. Desceu seis por cento. Uch. Desceu mais seis por cento. Tá ligado? Então, alguns... Os cards de buff e as ultimates vão reduzir bem mais a barrinha do que o normal. E o que faz pra barrinha aumentar a Lê? É, basicamente, cancelar. Cancelar... Postura. Cancelar esses buffs daí. E embora. Tá, bora aí a vida. Agora, como eu falei, a nossa missão é reduzir o máximo que a gente conseguir. Deixa eu ver. Seis, seis, doze com seis, dezoito. Mais um aqui, mais seis. Deixa eu fazer aqui. Ó, tô fazendo no bice, tá vendo? Tá fazendo no bice. Preste atenção, ó. Uta primeiro o animal. Depois, buffa pra poder ganhar mais orbe, né? Desonhando dez anos de curso, né? Dez anos de curso, porra. E dar um tapinha. Vamos lá. Presta atenção nos cards, tá? Principalmente na ult da Elisa. Sempre buffa antes de... Bater com ela de novo. Porque basicamente ela pega ult de novo, ó. Vou dar um tap. Ó, ult dela de novo na mão. Tá ligado? Até quem me deu essa... Quem me viu que eu tava fazendo essa no bice Foi o meu mano, o Bruno. Me deu aquela caosinha nos comentários. Muito obrigado, meu mano. É bizonhando mesmo. É bizonhinho. Isso acontece. Acontece com todo mundo. Bizonhar faz parte da vida. E vamos lá. Cara, eu gosto de matar ele antes dele ultar a terceira vez, tá? A segunda vez. Porque é punk. Então vamos ver. Se a gente reduz 18% e mais um card, né? Pode pegar mais uma ult. Que não, né? Fazer assim, ó. Porrada. Tá? Aí eu vou reduzir mais uma porcentagenzinha. A gente... Mexe. Isso. Beleza? Sacou a parada? Vamos reduzir aqui mais um pouco. Ó, vim por cento. A gente vai ter duas ult no próximo turno. A gente mete essas ult. Mesmo que a gente esteja com postura, porque eu não quero aumentar a quantidade de... Da barrinha de novo, tá? Não quero, não quero. Vamos fazer um... Segurar o máximo possível. Então vamos lá. Se a gente bufar com a Marga ou tá com o Sariel, já vai ser basicamente o que a gente precisa, tá? A ult da Freia eu vou guardar, meus manos. Sim, eu vou guardar ela. Então vai reduzir aqui, pá. Que vai reduzir também. A gente dá uma porradinha com o Sariel. E mexe a Elisabeth. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Vamos ver. Reduziu. Uch. Zerou. Meu Deus, perfeito. Agora dá uma porradinha. Já era, papai. Terceiro andar. É paciência, meus queridos. É paciência. Uchis e buffs. Reduzem bem mais rápido lá. Só ficar ligado. Última caveira. Vamos lá. Basicamente a gente tem que reduzir todo turno por quatro vezes até abaixo daqui dessa imortalidade. Tá vendo esse bufinho de mortalidade? Pois é. Quatro vezes. Sempre reduzir 25%. Se você, por algum turno, ficar falhando aí, o que vai rolar? No final ele vai se bufar, ganhar mais 10% ou 20% de todos os atributos. Se rair, o negócio fica realmente punk. Então, o quanto antes você conseguir, tranquilamente aqui, sempre... Cara, dá pra fazer. Ainda mais se você tiver os artefatos dos noobos, tá? Realmente você vai ver que faz muita diferença aqui. Beleza. Eu acho que é isso, manos. Vou bater que saiu aqui. Só pra ter certeza. Mas a ult da Freia já é um monstro, ó. Ó. Reduz fácil. Detalhe, 1 barra 6, tá? É a força das passivas destacadas e tudo mais. Mas eu não vou voltar atrás, não. Vou permanecer, vou ter fé. Vai vir cards melhores aí pra gente. Tem aí a ult da Elisa também. Então, ult da Margarete. A drona já sabe. Ó, mais cards da Freia. Perfeito, manos. Perfeito mesmo. E confirmam aí nos comentários. É realmente... O próximo personagem que vocês querem ser sem a Margarete Red mesmo, eu posso utilizar uma El na comp padrão, como a gente fez a primeira vez? Naquele vídeo lá, todo mundo pediu sem ela, né? Então, eu vou tirar a Red e vou botar a Azul no próximo vídeo. Já sabe, é a próxima comp, né? E, pô, ali, a próxima já tá definida. E a próxima é da próxima. Você decide, tá ligado? Eu tô pensando em fazer sem freio. Muita gente tá pedindo sem freio aí. Confirma pra mim nos comentários. Vamos lá, vamos lá. Chega de enrolação. Ult da nossa Margarete. Porradinha da Freia. Na verdade... É, tá bom, tá bom. Tá bonito. Ah, se eu ultar aqui, vou dar uma mexidinha. Tá top, para ver. Ultou. Reduziu bem. Não é a Freia. É a Freia, galera. Essa personagem é uma delícia. Tem o que falar, tá? Uma coisa que eu tô sentindo falta é os cards de buff, tá? Ah, eu tô sentindo falta. No próximo turno, eu vou reduzir e vou jogar o máximo de cards fora. Porque eu vou precisar tirar uns incendiados no próximo turno. Então, de vez em quando, o Reni já dá uma sacaneada. Acontece. Mas eu já vou tentar me virar aqui e limpar minha mão o máximo que eu conseguir. Voltar. Ah, beleza. Freia. E é isso. O máximo que eu conseguir. Tem que vir um buff ou da Elizabeth. Eita, dois milhões. O que é isso ali? Calma. Ou tem que vir um buff da Elizabeth ou um buff da Margareth. Um dos dois tem que vir. Senão vai complicar muito a nossa vida, tá? Tem que vir. Tem que vir, pai. Pai, eu tô confiando. Um buff. Não é nada demais. Tô pedindo muita coisa. É só um buff. Veio. Perfeito. Não, veio um de cá dentro. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Esse monte de incendiar. Eu vou mostrar pra vocês o que faz, tá? Enche o nosso saco com força. O que ele coloca a postura. É lindo de se ver, né? Ele achando que abalou. Ó, saca só. Basicamente, os incendiar que vão se acumulando aqui, e faz a gente receber muito mais dano, tá? Muito mais dano mesmo. Ao ponto de ele bater em área aqui, dar uma machucada aqui. Real, mano. Que dói. Então, tem que ter esse clearzinho. Esse clearzinho aqui é salva-vidas, tá? Beleza. Dei o clear. Porrada da nossa garota. Porrada do nosso Sariel. Ih, será que eu dou uma porradinha com a Lish? Mas é melhor. Buffzinho. Porradinha da Lish. Não, a Nubis é a Nubis de novo. Pô, olhei. Dez anos de curso. Cancela a postura. Porradinha da Lish. Porradinha do Sariel. Vou guardar a ult. E mais um card pra gente finalizar. A próxima, que já vai ser pra matar, né? Vai ser a finalização mesmo. Level 2, ó. Lapo. Como eu falei, senhores. Respeitem ela. A gente já tinha chegado, já era o suficiente, ó. A Sariel foi lá e reduziu mais ainda pra gente. É isso, meus irmãos. Agora é só ser feliz. Agora é só bater com tudo que temos. Sem dó e sem piedade. Até pra gente lutar com a Lish antes pra poder aumentar o nosso dano. E matar, possivelmente. Então, acho que dá pra matar de boa. Vamos lá. Dar aquela curadinha. Aumentar o nosso dano. Ult da Freya. Porrada da Freya. E Freya. Freya é vida. Ó. Tchablau. 2 milhões. 1 barra 6, hein? 1 barra 6. Imagina você que tem uma 6 barra 6. 3 barra 6. Enfim. Aí, meus manos. E eu, pra não dizer que é meme. Que isso, que drop lindo. Que drop lindo, senhores. Sarielzinho. Salva, tá? Mesmo que o Sariel não seja tão ofensivo assim, ele dá uma somada com as passivas da Marvel e da Elisa, tá? Por quê, Ale? Por quê? Me explica. Vamos lá. Basicamente, ele aumenta os atributos básicos de todos os aliados que sejam deuses. No equivalente a 20% dos atributos básicos do herói. Então, ele dá mais atributos básicos. Pra quem não tá ligado, é ataque, defesa e PV em seus status brutos, tá? Não é todos os atributos que seria dano crítico, chance de crítico. É só a base mesmo. É muito legal. Somado já. Por isso que ele demora um pouco pra se destacar, tá? Depende um pouco da relíquia da garota aqui. Da passiva da Margareth, está cá. Da própria Elisabeth também, entendeu? Mas, funciona bem, vocês viram. Dá pra fazer sem o Mael, beleza? Talvez o que esteja faltando é isso aqui pra sua cor, tá? É isso aqui. Então, fica ligado, não vacila. Vai atrás desse artefato aqui, que ele realmente faz muita diferença. O Mael não é a chave, beleza? O próximo vídeo vai ser sem essa garota aqui, tá? Então, deixe nos comentários quem você quer no lugar... Sei lá, depois desse vídeo da Margareth, né? Que sai a red e vai entrar a azul. Quem você quer que a gente faça uma copia sem freia, fuarca? É isso que você quer? Deixe aí nos comentários. Que pode surgir. Em breve, mano. Em breve mesmo. Até buguei, até buguei. Em breve mesmo. Muito obrigado por assistir. Não deixe de se inscrever no canal, que estamos quase batendo 14 mil inscritos. Muito obrigado. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!